Alô minha vaqueirão, esse aqui é Marcel Malzinha, pega lá do vaqueiro E esse é nosso CD de verão, chama na pega Eu vou viver de vaquejada, vou viver de vaquejada Mulher eu mando na cama e o touro rola na faixa Eu vou viver de vaquejada, vou viver de vaquejada Mulher eu mando na cama E o touro rola na faixa Olha, se ele vai trabalhar, né? Roqueiro Marcel Malzinha do Piauí é Brasil, é Nordé E essa deu pra ser bom, meu nosso melhor Eu sou um vaqueiro diferente das quebradas do sertão Minha vida é corregada, derrubando o boi no chão Vaquejada é meu esporte, correr boi é meu lema A garupa no cavalo, vou levando minha morena E uma tudo eu tenho jeito, esse vem de menino Mas me sinto satisfeito, vaquejada é meu destino Quando ela passar sorrindo, começo logo a tremer O sangue previ na via, já não sei o que fazer Mulher eu boto na cama, tô amado moral Tô vaqueiro diferente, representa o meu sertão Eu vou viver de vaquejada, vou viver de vaquejada Mulher eu boto na cama e o touro rola na faixa Eu sou um vaqueiro diferente das quebradas do sertão Minha vida é corregada, derrubando o boi no chão Vaquejada é meu esporte, correr boi é meu lema A garupa no cavalo, vou levando minha morena E uma tudo eu tenho jeito, esse vem de menino Mas me sinto satisfeito, vaquejada é meu destino Quando ela passar sorrindo, começo logo a tremer O sangue previ na via, já não sei o que fazer Mulher eu boto na cama, tô amado no moral Tô vaqueiro diferente Representa o meu sertão Eu vou viver de vaquejada, vou viver de vaquejada Mulher eu boto na cama e o touro rola na faixa Mulher eu boto na cama e o touro rola na faixa Eu sou o que é pro meu vaqueirado Mulher eu boto na café É do trate do vaqueiro É pimentel, é Brasil Chama na bota e representa na vaquejada Marcelo Azé C.D. de Verão Põe só com ele Já pira os teclados Cezinho de gravações E me chamou de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar e ter momento bom E pensar no depois Tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho para atrapalhar Tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina E me chamou de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar e ter momento bom Se pensar no depois Se pensar no depois Me chamou de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar e ter momentos bons Se pensar no depois Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina E me chamou de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar e ter momentos bons Se pensar no depois Bora Ernesto, bora Zala, meu vaqueiro Bora nosso sobrinho Parece que você não me ama E assim do nada Não lembra mais de nós Não parece que você me esqueceu Fico me perguntando Se culpado fui eu Mas quando é amor não pode acabar assim Eu não pedia pra você gostar de mim Hoje eu te vejo tão frio De um jeito que eu não conhecia Mas quando é amor com ele tem atenção E você me entrega sempre a solidão Desse jeito não aguento não Eu vou voar sozinho Livre como um passarinho Não quero mais pousar em ninhos Não quero mais saber de amor Eu vou voar sozinho Seguindo um ano sem parada Até cansar as minhas asas Só pra não sofrer de amor Eu vou voar sozinho E esse é dele Meu parceiro Cristiano Pippo Canta meu vaqueiro velho Mas quando é amor não pode acabar assim Eu não pedia pra você gostar de mim Hoje eu te vejo tão fria De um jeito que eu não conhecia Mas quando é amor com ele tem atenção E você me entrega sempre a solidão Desse jeito não aguento não Eu vou voar sozinho Eu vou voar sozinho Livre como um passarinho Não quero mais pousar em ninhos Não quero mais Não quero mais saber de amor Eu vou voar sozinho Eu vou voando sem parada Até cansar as minhas asas Só pra não sofrer de amor Só pra não sofrer de amor Eu vou voar sozinho Eu vou voando sem parada Até cansar as minhas asas Só pra não sofrer de amor Pra minha alegria participar do seu CD Vaquero Marcel Alves Cristiano Pippo A gente junto é bem melhor Segura! Bora Pippo! Vamos chamar meu parceiro velho Tudo e misturado Vamos encarar Will! Vai! Alô! Agora sempre apaixonar Já passei a voz em後 Jatenga no vaqueiro Bora Zezenga Naçóis jawando tudo a ver CD de milestones Bora Paulo e Sow A galera de Valença do Piauí Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto, diantei a alguém como você Pra amar todo dia, ter a tua companhia e outra metade Saudade, juntar com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria no dia de estar, com a droga na fria só vai te esperar De noite, de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, teu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu, quando te vim, se apaixonou Eu te amei, entreguei demais Eu mereço essa saudade, a falta que você me faz Eu só não queria no dia de estar, com a droga na fria só vai te esperar De noite, de noite, de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, teu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, entreguei demais Eu mereço essa saudade, a falta que você me faz Para a bola de estar, com a alegria Para o vereador, o Vamir João, a Dedeza Para a Cibalena, a galera do meu Piauí A galera de Canabrava, a galera de Valencio, a Lagoa do Cipo e M30 Ei, menino, eu tô chegando Mas é a vozinha, pega a mão aqui E esse é o meu parceiro Anísio Nascimento, a manhã não vem É, musica Caralho, Valência, o que é o quê? Tô morando nesse bar Secando letro, depois que perdi ela Minha nega foi embora Não quis saber da casa Quero o direito dela Aconteceu comigo Parece um castigo Acho que vou chorar Tô vivendo sem teus beijos Sem os seus abraços Sem poder te amar Nega, amor, quero te ver voltar Nega, você vai me matar Eu tô morrendo aos poucos Sem poder te amar Nega, eu vou te esperar Tomando mais uma aqui nesse bar Nega, você vai me matar Eu tô morrendo aos poucos Sem poder te amar Nega, eu vou te esperar Tomando mais uma aqui nesse bar Nega Tô morando nesse bar Secando letro, depois que perdi ela Minha nega foi embora Não quis saber da casa Quero o direito dela Aconteceu comigo Parece um castigo Acho que vou chorar Tô vivendo sem teus beijos Sem o teu abraço Sem poder te amar Nega, amor, quero te ver voltar Nega, você vai me matar Eu tô morrendo aos poucos Sem poder te amar Nega, eu vou te esperar Tomando mais uma aqui nesse bar Nega, você vai me matar Nega, eu tô morrendo aos poucos Sem poder te amar Nega, eu vou te esperar Tomando mais uma aqui nesse bar Nega Minha nega Minha nega Você é meu parceiro caninama É a praia senna que subindo é contra o mar Ei, mercadoria, só vai pra minha vaqueirão Bora, Thiago, Maracel, na fazenda Rio de Deus O parceiro vereador de Paula É do Piauí, é da aldeia Valorizou meu vaqueiro Chama na porta, menino Cuida com a pele Ai, meu Deus Vem a nascente, subindo é contra a paz Essa é do Caniná E gosto mesmo nessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daquela aí foi pensar Me instalar uma cotó Dançar de rosto colado, tomo banho de sua Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Tem porro, aperta o play Abra, male, sol, sol Ei, ei, ei Eu vou ir lá, nascer no cavalo O vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 eu vou ir lá Ô, me dizia mais ou menos essa Eu não troco nada Ei, 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 ei Eu vou ir lá, nascer no cavalo O vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 eu vou ir lá Ô, me dizia mais ou menos essa Eu não troco nada Galera do meu Dordé, galera do meu Piauí Galera do Ceará, galera da Bahia Galera do Tanque Novo, Bahia E gosto mesmo nessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daquela aí foi pensar Me instalar uma cotó Dançar de rosto colado, tomo banho de sua Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Tem porro, aperta o play Abra, male, sol, sol Ei, 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 eu vou ir lá Sendo o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 eu vou ir lá Ô, me dizia mais ou menos essa Eu não troco nada Ei, 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 eu vou ir lá Sendo o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 eu vou ir lá Ô, me dizia mais ou menos essa Eu não troco nada Ai! E eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando, não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar, quem vai se mudar daqui? E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar, quem vai se mudar daqui? Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? E eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? E eu não posso ter, eu fico imaginando E me falta coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando, não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar, quem vai se mudar daqui? E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar, quem vai se mudar daqui? E eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? E eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? E eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Todo mundo falou, não mexe com ela não Não, vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não, vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já te amei já nela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Temor, mas compensou Todo mundo falou, não mexe com ela não Não, vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não, vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já te amei já nela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor, tô com moral no céu eu tô Tenho anjo me chamando de amor, tô com moral no céu eu tô Tenho anjo me chamando de amor, demorou mas compensou Essa é pra maltratar os corações, no céu ao CD de verão O nosso edredom deve estar com um mentinho E nosso prato com uma senhora Um garoto deve estar ouvindo o nosso discurso Porque a gente jogou tudo fora Vai nosso amor, onde ele está? Onde sempre esteve Nosso amor, onde ele está? Pra no lugar de sempre Nosso amor tá no mesmo lugar, se quiser vai ter que me buscar E traz uma desculpa boa E tospa eu acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar, se quiser vai ter que me buscar E traz uma desculpa boa E tospa eu acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar O nosso edredom deve estar com um mentinho E nosso prato com uma senhora Um garoto deve estar com um mentinho Um garoto deve estar ouvindo o nosso discurso Porque a gente jogou tudo fora E nosso amor O nosso amor, onde ele está? Onde sempre esteve Nosso amor, onde ele está? Tá no lugar de sempre Nosso amor tá no mesmo lugar, se quiser vai ter que me buscar E traz uma desculpa boa E traz uma desculpa boa E tospa eu acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar, se quiser vai ter que me buscar E traz uma desculpa boa E tospa eu acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar E traz uma desculpa boa E traz uma desculpa boa Eu vou fazer um contrato E liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com Deus todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça minha não é só Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão A esses é um milhão Onde você vai tirar isso Você tá amarrado aqui comigo Eu vou fazer um milhão Me liga nas cláusulas Me liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com Deus todo dia de manhã Vai ter que acordar com Deus todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça minha não é só Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão A esses é um milhão Onde você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Você tá amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão A esses é um milhão Onde você vai tirar isso Você tá amarrado aqui comigo Agora meu patrão Zé Bandeira Bora Ernesto Bora Zala Meu menino Tá amarrado aqui meu vaqueiro velho Certo em gravação É uma celosa É a pegada do vaqueiro Senhor de verão E essa é nossa menino Isso é pra falar de amor O nome da canção é A procura de novo amor CD de verão do vaqueiro Olha aqui E eu só quero que você me escute Não dá mais É o começo do fim Eu tentei pedir tudo E você não me ouviu Nem ligou, só o zambor E o sentimento sumiu E agora eu estou mais feliz Eu estou mais feliz E agora me diz O que você vai fazer Conheci seu orgulho E o seu jeito de ser Hoje não sei mais o que é solidão Já foi expulsa do meu coração Boa sorte Encontre alguém melhor do que eu E conheço o seu jeito e todos os defeitos seu Talvez ele possa te perdoar Talvez ele possa te perdoar Então vai Então vai O nome da canção é o seu jeito e todos os defeitos seu O nome da canção é o seu jeito e todos os defeitos seu Você não me ouviu Você não me ouviu Nem ligou, só o zambor E o sentimento sumiu E agora eu estou mais feliz Eu estou mais feliz E agora me diz O que você vai fazer Conheci seu orgulho e o seu jeito de ser Hoje não sei mais o que é solidão Já foi expulsa do meu coração Boa sorte Encontre alguém melhor do que eu E conheço o seu jeito e todos os defeitos seu Talvez ele possa te perdoar Talvez ele possa te perdoar Então vai A procura de um novo amor Foi do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Então vai A procura de um novo amor Foi do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Você 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 Coração me apaixonar Essa aqui vai pro meu grupo de farra Tudo que eu queria agora Era ter seu abraço Deitar no teu colo Me prenderam o laço Fico na saudade Vivo aqui sozinho Te esperando Tudo que eu queria agora Era provar teu vestido E você de volta Mata meu desejo De vontade louca Juro não estou aguentando Vem que a minha casa não é rica Mas tem eu E o seu abraço só se encaixa com o meu E a sua vida não tem graça sem a minha Vem que esta saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Não vou deixar você morando aí sozinha Lembrando Lembrando sorriso Meus olhos castanhos É tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo E deixo tudo em vivo E te amando E vem Que a minha casa não é rica Mas tem medo Que o seu abraço só se encaixa com o meu E a sua vida não tem graça sem a minha Vem Que esta saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha É diferente e não é estranho Eu passei a malvência de verão Pra maltratar os corações Puxa a água Hoje é o lago da mulher E vou pra vaquejar o solteiro Ela vai ver como é E a gente faz o desvanteiro E arregulei o paredão e calcei a botina Entrei no WhatsApp chamando a menina Peguei a aliança e troquei no anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Tá metendo a de mel Vagins a mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Onde eu pra me errar na boca e fazer na boca A barra já tá garantida O vaqueiro separou Vagins a mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Onde eu pra me errar na boca e fazer na boca Vagins a ir pra mulherada que o vaqueiro separou Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejar o solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desvanteiro Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejar o solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desvanteiro E arregulei o paredão e calcei a botina Entrei no WhatsApp chamando a menina Peguei a aliança e troquei no anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Tá metendo a de mel Vagins a mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Onde eu pra me errar na boca e fazer na boca A parra já tá garantida O vaqueiro separou Vagins a mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Onde eu pra me errar na boca e fazer na boca Vagins a ir pra mulherada que o vaqueiro separou Pézinho, gravacy Na banha ela do vaqueiro Você vive o verão Menino Mercadure Música Música E aí